Iberno é passado na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu. Cucu, cucu, na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu. Iberno é passado na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu. Cucu, cucu, na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu. Cucu, cucu. Iberno é passado na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu. Cucu, cucu, na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu. Na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu. Cucu, na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu. Cucu, na brininho de vídeo, ele tornou a tua imagem ao canto da cucu.